Viu que o público ficou com aquele desejo ali de mais Rui Costa Pimenta, né? A gente não falou tudo que a gente poderia ter abordado naquela transmissão da terça-feira. E você, quando a gente falou sobre essa live extra, a gente definiu um tema já bem específico, que é essa tentativa de cancelamento do ex-presidente Lula. Não só pela direita, mas também por setores da própria esquerda e talvez do próprio partido dos trabalhadores. Então, Rui, é interessante que todo mundo fez as suas análises sobre o segundo turno e o Lula ficou na dele, ficou na muda, só ouvindo o que as pessoas estão falando, a gente não está se manifestando, deve estar escutando muito. Mas eu queria que, na verdade, você nos atualizasse, né? Como é que você vê o fogo cruzado contra o ex-presidente Lula? Só uma coisinha, antes de falar isso aí, Atos, você sabe que o Lula fez um vídeo para a gente onde ele falou que ele estava acompanhando essa discussão nossa aqui no 247. Que legal! E vocês já passaram na TV do PCO ou não? Nós passamos. Era um vídeo condenando o ataque hacker que nós sofremos. e ele falou várias coisas, ele falou que a primeira oportunidade dele de falar com a gente e tal, e entre as várias coisas que ele falou, muito boas e tudo mais, ele falou isso daí. Ele falou, eu estou acompanhando vocês, eu estou acompanhando aí o Rui Costa Pimenta no 247. Que bom! Eu achei muito interessante isso aí. Que bom saber, muito bom. Eu esqueci de mencionar anteriormente. Mas então, aproveitando que ele é um dos nossos telespectadores, né? Enfim, a gente sabe que ele nos assiste bastante. Rui, eu queria te perguntar o seguinte, quer dizer, como é que você viu, primeiro assim, essa leitura, né, feita pela imprensa comercial, corporativa, de que, ah, o petismo e o bolsonarismo foram os grandes derrotados, essa é a leitura da direita, e depois setores da própria esquerda dizendo, não, veja bem, talvez seja melhor o Lula se ausentar. Isso ficou muito centrado na figura do Jax Wagner. Então, vou te pedir para já dar esse panorama geral. O que está por trás disso, né? Primeiro, eu acho que a gente deve desmentir essa análise, né, que é uma análise tendenciosa da imprensa golpista, de que o PT foi o grande derrotado. Isso não é verdade. Nós temos que entender que o PT saiu do governo, né, e nesse sentido o partido, ele perdeu, ao sair do governo, uma série de recursos que ele tinha para as campanhas eleitorais. Eu conversei na época do golpe com um dirigente do PT, que inclusive cuidou da parte do financiamento das campanhas, ele falou, nós estamos voltando para o ano de 1980. Eu até me surpreendi, falei, nossa, mas tanto assim, né? Ele falou, não, do ponto de vista da estrutura do partido, nós precisamos nos reorganizar e tudo mais. Mostrou que ele estava muito certo, que ele tem uma visão. Eu acho que o PT, o que a Gleisi falou, que algumas pessoas condenaram, é muito correto. O PT procurou se reposicionar dentro do quadro eleitoral, como partido eleitoral que ele é. O desempenho do PT nesse sentido não foi tão ruim. Ele foi o desempenho de um partido que está se reorganizando, do ponto de vista geral, não é uma desbarrancada. O PT esteve no segundo turno em muitas cidades importantes. Você pode ganhar ou não ganhar a prefeitura, mas depende também de se o partido esteve presente, polarizou. Quer dizer, num certo sentido, o PT é o grande partido de oposição que tem no Brasil, desse ponto de vista. Então, eu acho que essa avaliação é tendenciosa e tudo mais. Outra avaliação tendenciosa é que a esquerda foi bem, o PT foi mal. Não, o PSOL é um partido do ponto de vista eleitoral bastante irrelevante, não tem densidade eleitoral nenhuma. E o PCdoB foi o grande prejudicado pela eleição, justamente porque o PCdoB é um partido muito próximo desse central. Bom, a pior avaliação de todas é essa do Jacques Wagner. Agora, hoje, parece que saiu uma declaração dele, ele procurando dar marcha a ré na declaração dele, falando que ele é super amigo do Lula e tal. O fato é que essas declarações, elas são encomendadas pela direita golpista. O X do problema é que a gente tem que fazer um esforço para ser objetivo. Quando a burguesia deu o golpe, a burguesia já sabia que o grande problema do golpe no Brasil, se você não vai estabelecer uma ditadura militar, vai continuar tendo eleições e tudo mais, era o Lula. O Lula é um problema muito grande, é o problema-chave desde o golpe, e continua sendo. Então, essas declarações são declarações sob encomenda da direita golpista. Para fechar o golpe, o que seria uma coisa muito negativa para o país, para os trabalhadores brasileiros e tudo mais, quer dizer, significaria fechar a crise, é preciso colocar o Lula numa espécie de ostracismo político. E todo mundo que faz essa declaração está acreditando que eles vão chegar num acordo com a burguesia do tipo Argentina, do tipo Bolívia, e que bastaria tirar o Lula, como na Bolívia tiraram o Evo Morales, na Argentina colocaram a Cristina Kirchner como vice, etc. Isso é uma fantasia. A burguesia não quer partido de esquerda. O partido de esquerda tem que servir para fazer o jogo da burguesia. Ela vai dar aí uma esmola, ela vai dar uma migalha. O que o PT teve até hoje, não vai ter mais sem o Lula. E o Lula, no caso, só pode ser presidente da República numa luta aberta contra a burguesia. Isso daí, eu acho que ele mesmo já compreendeu profundamente. Acho que nós temos que rejeitar isso daí. E só para concluir, nós fizemos, entre a reunião de terça-feira passada e hoje, nós fizemos uma reunião da direção do PSO, nós vamos lançar a campanha Lula-presidente em 2022. Nós vamos exatamente no sentido contrário desses setores. Eu acho que os petistas... Muito interessante, e só desculpa te cortar você falando sobre isso, porque houve várias eleições que o PSO não apoiou Lula-presidente. Então, é importante você falar desse histórico. Então, é uma história complexa essa daí, que confunde a cabeça das pessoas. Na primeira eleição... Bom, a primeira eleição que nós apoiamos o Lula foi para o governo do Estado de São Paulo. Muita gente nem lembra que houve essa eleição. Em 1982, foi uma eleição muito importante no sentido da organização da esquerda brasileira, do movimento operário. Em 83, seria formada a CUT. A primeira eleição presidencial, nós estávamos no PT, em 82, e também em 89. Nós apoiamos o Lula, mas nós apoiamos o Lula com uma posição peculiar nossa. Nós éramos contra a composição política que ia para as eleições. Nós éramos contra o vice do Lula, particularmente, que era um elemento do PSDB. Mas nós fizemos uma grande campanha, a campanha nossa era Lula presidente por um governo dos trabalhadores. Apoiamos o Lula em 94, também, com a mesma posição, e em 98. Em 2002, quando nós já tínhamos um partido próprio, apesar de muito pequeno, nós lançamos candidato. E lançamos candidato. não votamos no Lula no segundo turno, porque nós considerávamos que ele havia estabelecido um pacto com a classe dominante. Isso daí se repetiu em todos os anos posteriores. A última eleição, que foi a eleição da Dilma, nós também não apoiamos a Dilma, não votamos na Dilma, mas nós fizemos uma campanha mostrando que estava em marcha um golpe de Estado. No certo sentido, nós fizemos uma campanha não para o PT eleitoralmente, mas favorável ao PT, denunciando o golpe de Estado. Na vanguarda da denúncia ao golpe de Estado, quando muitos setores do próprio PT, é importante dizer, não diria que apoiaram o golpe de Estado, mas vinham da seguinte maneira, não, se a Dilma sair, teremos eleições diretas. Uma grande ilusão de acreditar que a saída da Dilma poderia abrir espaço para uma volta do Lula antecipada. O Wilton Santos está dizendo, se o Lula convocar centenas e milhares de apoiadores, ocupam todas as capitais do país. Resta saber porque ele não nos convoca. Agora, Rui, é interessante você falar desse lançamento dessa campanha Lula candidato, Lula presidente em 2022, porque tem setores do próprio PT que aparentemente não querem Lula candidato, quer dizer, é inevitável mencionar o Jacques Wagner, quase como se dissesse assim, olha, não, Lula, já deu o que tinha que dar, vamos sair da frente e tal, vamos abrir espaço para outros. E ontem a gente entrevistou o Genuíno, dizendo que, olha, aposentar o Lula é aposentar a utopia, e ele falava também o seguinte, quer dizer, que o PT tem que voltar a ser rebelde. Então, eu queria que você falasse também um pouco sobre Genuíno, enfim, sobre tudo, Paulo César está dizendo assim, Lula acaba tudo, queria que você desse um, falasse um pouco aí do que você acha que está acontecendo dentro do PT, né? É, eu acho que tem uma parcela do PT que está vivendo essa fantasia de ficar nos braços aí da burguesia golpista. Eles não se deram conta de que isso é uma burguesia golpista, que eles são contra o Lula, não por nenhum motivo particular, eles são contra o Lula porque eles querem aprofundar o golpe. E se eles aprofundarem o golpe, vai rodar todo mundo, Jacques Wagner, tudo. Não é assim. A pessoa deveria opor uma resistência ao golpe, não abraçar o golpe. Eu acho assim, é uma atitude, até do ponto de vista pessoal, é uma atitude ruim. Eu vi um cidadão chamado Alberto Cantalice, que falou assim, o Lula já prestou grandes serviços ao PT, agora ele deve sair de cena e dar lugar para outros. Meu, isso daí é... É de uma falta de respeito, pela pessoa que na verdade foi quem construiu o PT, é de uma falta de respeito extraordinária. Quer dizer, você... Agora você já não serve mais, vamos encostar você aqui. É aquele cavalo velho que está puxando a carroça, está muito velho, manda matar o cavalo e põe um cavalo novo no lugar. Não. Primeiro que o Lula não é um cavalo velho. Sem o Lula, sem o prestígio do Lula, o PT não seria mais o que o PSOL, vamos ter claro. O Lula também é a pessoa que tem autoridade... É a única pessoa do PT, que eu saiba, que tem autoridade política nos sindicatos da CUT. São muitos sindicatos, está tudo parado aí, mas não está morto. Então, ele tem uma presença muito grande. Ele tem eleitorado, os militantes da CUT e do PT, os que militam efetivamente, todos se veem neles. Eu acho que é uma política traiçoeira dentro do PT. Falaram, inclusive, em chamar um novo congresso do PT para tirar a Gleisi Hoffman, porque a Gleisi Hoffman é ligada ao Lula. Vamos falar sobre isso. Eu tenho uma manchete sobre a Gleisi no ar, inclusive. A Lúcia Medeiros está dizendo que o Lula já chamou para a rua. E o Mário Ramos está dizendo que o dia em que o PT descartar o Lula será o dia da minha auto-exclusão do PT. Na verdade, eu acho que o Lula... O PT e o Lula são quase que a mesma coisa, na verdade. O Rui, mas sobre essa questão da Gleisi, pessoas, inclusive, que eu sei que você respeita intelectualmente, politicamente, vou citar o caso do Breno Altman. Na segunda-feira, analisando o resultado das eleições aqui, numa conversa comigo, ele falava, olha, o resultado foi ruim, foi negativo, isso deve motivar um congresso extraordinário do PT que discuta, inclusive, a renovação da direção. E o Breno é uma pessoa que se coloca até à esquerda da Gleisi. E ele defende, inclusive, a candidatura Lula, como você. Então, essa questão de chamar um congresso, rediscutindo, a meu ver, não foi uma questão colocada só pela direita do PT, ou, vamos dizer assim, um lado mais liberal. Queria que você me explicasse por que o Breno teria essa posição. Ele é ligado ali ao grupo do Walter Pomar, também, enfim. Queria te pedir uma ponderação a respeito disso. Olha, eu acho que a posição do Breno Altman, ela se modificou na eleição municipal. ele propôs que o PT abandonasse a candidatura do Gilmar Tato para apoiar o Boulos. E todo mundo sabe que essa candidatura do Boulos foi uma candidatura para desviar o voto do PT, para mostrar esse resultado que agora todo mundo está falando, que o PT perdeu espaço, essa coisa toda. Na verdade, a votação do Boulos é a votação do PT. Eu não acho que o Breno Altman tenha a mesma posição política da ala lulista ou nossa aqui de fora do PT. Eu acho que ele está se deslocando para uma posição direitista. Não há motivo nenhum para chamar um congresso do PT. A eleição foi o que foi, não tem nada a ver. A propaganda da direita que é que o PT foi esmagado. O PT saiu do governo, meus amigos. O PT está isolado, o PSOL e o PC do B, que são partidos de esquerda, estão atacando o PT. Veja o que aconteceu no Recife. Um militante do PT deveria saber disso daí muito claramente. E veja só o contraste. O Walter Pomar já tem uma posição distinta nesse sentido. Eu acho que o Breno Altman está enveredando pela política da direita. ele fala que é a favor da candidatura do Lula, mas ele está apoiando tudo aquilo que leva contra a candidatura do Lula. Rui, tem um comentário da Ana Bastida, nossa assinante, que falou o seguinte, que a Veja está publicando como manchete agora que o Zé Dirceu também quer remover a glaze da direção do PT. E o Zé Dirceu soltou uma nota, não uma nota, mandou em grupos de WhatsApp uma informação falando em intriga, uma tentativa de divisão, então ele não se coloca como uma pessoa que queira a saída dela, só para esclarecer a Ana que fez esse comentário. O Sandro também está fazendo um comentário, a Sandra, desculpa, Sandra, está fazendo um comentário, logo um cantalice, um incompetente à frente da comunicação nas redes do PT, se fizerem isso com o Lula, não votam mais no partido. Mas parece que assim, tem um pouco mesmo disso que é uma espécie de crocodilagem mesmo, aquela coisa, é muito estranho, e o Lula deve estar ali coçando o bigode vendo tudo o que está acontecendo. Eu perguntei ontem para o Luiz Mercadani o que ele achava sobre o Congresso Extraordinário, ele falou, o PT acabou de fazer um congresso, acabou de eleger a sua direção, e falou, olha, o PT não perdeu a eleição, ele faz a leitura o seguinte, o Centrão, esses partidos, esses partidos do Centrão vencem as eleições municipais no Brasil desde sempre, né? 2012 foi um ponto fora da curva, quando o PT estava na máquina, elegeu muitos prefeitos, e talvez a partir dali tenha vindo também à disposição de fazer o golpe, porque as oligarquias que estavam perdendo nos estados começaram a perder também nas prefeituras, né? Então ele se posicionou contra essa ideia, tinha uma saída. Mas enfim, só queria esclarecer também os comentários sobre José Dirceu, mas devolvo para você continuar aí sobre essa lei interna do que está acontecendo. Muito correta a análise do Dirceu, que é a análise de uma pessoa que conhece bem o processo. Essa é do Mercadante, eu falei isso, eu fiz o recorte, essa foi do Mercadante, enfim. Eu concordo com a análise do Mercadante, eu acho que sim, não tem motivo nenhum. Então, a história da eleição municipal é a seguinte, em 2004, primeira eleição municipal do governo Lula, 2008 e 2012, o PT fez uma investida para tentar quebrar isso que muita gente nem entende que existe, que é esse monopólio férreo dos partidos do bloco dominante sobre os municípios. foi uma investida muito poderosa. O que o PT conseguiu foram 600 municípios, que não é nada, vamos falar o que é verdade. Não é nada e não era assim que eles estavam começando a romper. Eles precisariam de muito impulso para romper isso daí. Eu acho que uma das causas do golpe está relacionada com isso, o medo de que o PT pudesse quebrar esse monopólio. com certeza o julgamento do Mensalão estava relacionado com isso daí. Era para quebrar. Você vê que o Mensalão foi contra o Zé Dirceu, que foi quem articulou esse plano de crescimento do PT nas prefeituras. E claramente a divulgação, ele foi cronometrado para ter um julgamento ali antes das eleições municipais, para ter um impacto e acabou não tendo porque, na verdade, a popularidade do Lula vinha muito forte naquele momento ainda. Agora, foi um absurdo, que o pessoal não... Você imagina você fazer um julgamento que passava na Rede Globo 24 horas direto aquele julgamento no meio da eleição. Era muito escandaloso o processo de fraude eleitoral, sem falar que... Como é que se diz? O julgamento foi uma coisa de onda. Quem acompanhou aquilo lá sabe. Eu acho que a base do PT tem que se pronunciar. É o que a moça falou do cantalice. Ele é um cidadão que dirige o serviço de comunicação do PT. Não é nada esse cantalice. Ele não é nada. Mas aí a imprensa, a imprensa capitalista chega lá e fala cantalice, papapá, que ninguém nem conhece, falou que Lula tem que colocar o Lula no quarto de despejo do PT e tal. Eu acho que a base do PT tem que se pronunciar. Eu não acredito que nem o... que o pessoal da direita do PT, que é o pessoal da Bahia, o pessoal do Ceará, o pessoal do Rio Grande do Sul e uma parte do pessoal do Rio de Janeiro, que eles têm essa popularidade, não. Se o Lula conseguisse se organizar e botava todo esse pessoal aí pra... pra segundo plano. O Rui, tem uma crítica aqui ao pessoal. A gente vai voltar ao tema PT. William Oliveira fala assim, que o PCO faz com o Boulos o mesmo que fazer com o PT no passado. Só serve para desunir a esquerda, usando, inclusive, de fake news. E, realmente, assim, eu preciso falar com você. A gente já falou isso quando a gente esteve aqui ao vivo outras vezes, que falou, pô, Marrui, você não vai apoiar o Boulos contra o Bruno Covas, né? E você tem uma postura muito crítica ao Boulos, a sua crítica ao pessoal incomoda muito, né? E, enfim, quer dizer, também tem ressonância aqui na comunidade. Então, acho que era importante você responder a isso. Olha, nós não apoiamos nenhum candidato da esquerda. Eu acho que o pessoal, eles precisam considerar uma coisa que é elementar na vida política. Nós não formamos um partido para ser apêndice de outro partido. A princípio, o militante do PCO, o PCO de conjunto, vai votar nos seus próprios candidatos. Porque é que nós vamos votar no candidato de outro partido. Faz sentido nenhum. Nós não temos nada em comum com esses partidos. É uma coisa totalmente irracional. O pessoal acha que você constrói um partido, mas você tem que votar no candidato de outro partido na eleição, porque o candidato do outro partido pode ganhar. Para mim, não faz sentido nenhum isso daí. É uma coisa bem brasileira isso daí, do atraso político do Brasil. Porque, se você for na Inglaterra, por exemplo, e você falar que o candidato do partido trabalhista tem que votar no candidato do partido conservador, a pessoa vai olhar para você como se você fosse um doido. não é comum isso daí. A pessoa vota no seu próprio partido. Então, quer dizer, não tem nada a ver com o Boulos, em particular, porque nós, por exemplo, não votamos na Marília Raiz, não votamos no candidato do Dino, não votamos na Major, não ia votar de jeito nenhum numa Major também. Não votamos na Manuela W, não votamos em ninguém, não tem nenhum problema. O Boulos, nós temos criticado o Boulos, isso, porque no nosso entendimento ele é uma peça desse jogo político para fazer com que a burguesia coloque o Lula para escanteio e consolide aí o golpe do Estado. É a Operação Baird. É, você falou, você falou, inclusive, na terça-feira, como a imprensa conservadora, Miriam Leitão, vários que disseram, veja bem, agora temos um novo líder, quer dizer, quando essa liderança é muito criticada por aqueles que deram o golpe, você disse que deve se desconfiar, não é? Exatamente. Foi uma festa aí da burguesia apoiando bolos. Nós estamos fazendo o nosso papel, esclarecendo. Eu acho que esse tipo de colocação de que é horrível que a gente critique o bolo é um primarismo político. Nós criticamos tudo o que a gente acha que deve criticar. A política, a crítica na política é um elemento essencial. Aqui você acabou de fazer uma crítica ao Breno Altman, que é nosso colega, que está aqui com a gente toda segunda-feira e provavelmente vocês vão ter a oportunidade de falar publicamente. Eu até vou te pedir para fazer uma crítica a uma posição que eu defendo aqui, mas mais adiante. O Silvio Souza está dizendo Jacques Wagner é o ventríloco do Rui Costa. Ele viu o Dino acenando para o PT bater o desespero e diz assim a gangue da direita do PT estaria agindo. Aqui Pantera Negra diz Rui não estaria na hora da militância o próprio Lula fazendo uma faxina no PT jogar fora no lixo? Como pode nas dificuldades os experientes arregarem? E aí ele propõe na verdade assim seria um expurgo desses que estão propondo a aposentadoria do Lula. Tem algumas pessoas dizendo aqui que sem PT não existe, sem Lula não existiria o PT. Foi o comentário da Maria da Guia. Então devolvo para você Rui para a gente continuar fazendo esse ponto. Já vou trazer o ponto assim quer dizer na verdade que foi uma posição que eu defendi tanto ontem quanto na quarta-feira fazendo duas transmissões aqui. O que eu disse? Quer dizer sem querer longe de estar ali nessa onda de cancelamento do Lula ou de aposentadoria do Lula dizendo o seguinte meu ponto PT precisaria ter um candidato na rua desde já. Por que deveria ter um candidato? Porque todos os outros estão ocupando espaço. Tem circulado pesquisas por exemplo hoje saiu uma pesquisa lá Paraná Pesquisas Bolsonaro ganhava de todos os candidatos o candidato mais viável para enfrentar o Bolsonaro é o Lula de fato mas você tinha lá por exemplo o Haddad com dificuldades o Ciro com dificuldades Dória todos esses Luciano Huck nenhum sendo capaz de vencer o Bolsonaro e o Bolsonaro segundo essa pesquisa também vencendo o Lula inclusive no segundo turno a gente sempre tem que desconfiar das pesquisas mas tem essa ponderação Por que eu defendi que haja um candidato? Para ocupar espaço para estar dando entrevistas posicionando falando para toda a mídia rodando o país e coloquei também que do ponto de vista eleitoral talvez o nome mais viável seja o do Fernando Haddad Por que o do Fernando Haddad? Porque num segundo turno se a gente repete em 2022 o que aconteceu em 2018 o que eles chamam de centro essa direita a direita neoliberal talvez hoje apoiasse o Fernando Haddad dado o absurdo que é o bolsonarismo para o mundo como o bolsonarismo está sendo isolado brigando com os Estados Unidos brigando com a China brigando com o Supremo etc e tal imagina por exemplo pega lá segundo turno Haddad e Bolsonaro o Dória não tem mais como ser bolso Dória ele teria que fazer um apoio crítico ao PT e não estou dizendo que o Haddad tenha que abraçar o programa do Dória só estou dizendo que eleitoralmente ele é mais viável talvez seja mais viável do que outros nomes e aí algumas pessoas também entram nessa não estou aposentando o Lula eu defendo a candidatura do Lula defendo desde sempre a devolução dos direitos políticos dele só que a gente vai perdendo as esperanças quando a gente vai vendo as posturas do Supremo Tribunal Federal então queria te pedir para comentar fazer aqui a crítica ao vivo sobre essa questão de olhar o Haddad como nome viável eu acho que é uma coisa complexa a princípio pareceria eu concordo com você parece uma coisa bem razoável ocupar o espaço essa coisa toda o problema é que nós temos que levar em consideração aqui na análise o conjunto de fatores que nós temos primeiro que a burguesia está trabalhando com todas as forças e são forças que a gente não pode subestimar de forma nenhuma para criar uma situação onde os votos da esquerda se desloquem para um candidato de direita para garantir a eleição eu acho que essa pesquisa ela é uma pesquisa interessada nesse sentido porque ela mostra o seguinte ninguém derrota o o Bolsonaro então o que que é necessário é necessário juntar as candidaturas para derrotar o Bolsonaro é isso que a pesquisa está indicando essa campanha que vai ser feita bom nesse marco isso é um primeiro dado segundo dado o Bolsonaro ele é um candidato radical de aparência ele é o cara que fala que vai matar a gente essa coisa na campanha ele vai ele vai puxar isso daí para um extremo a campanha dele vai ser dura vai ser nítida e tudo mais então se você apresenta um candidato que seja um um moderado essa situação vai ficar muito complicada e eu acho que o Haddad e os outros candidatos do PT para o público em geral com exceção de um determinado público esquerdista que tem aí eles não são muito diferentes dos candidatos da burguesia que tem aí eles são aqueles candidatos moderados com digamos assim com um toque esquerdista em algumas coisas já o Lula que eu acho que se houvesse eleição nesse momento a pesquisa aí está errada o Lula ganha eleição do Bolsonaro se ele se ele se empenhar fizer uma campanha etc e tal o Lula também é um candidato radical não pelo que ele fala mas pelo que ele representa quando você vê a candidatura do Lula o que o público pensa? que o Lula fez um acordo com um banqueiro lá? não o público não pensa isso o público vê aquele aquele cidadão que dirigiu greve que não sei o que é um candidato radical essa é a imagem que o Lula tem e ele procura se apresentar como moderado que é para diminuir esse esse impacto do radicalismo da candidatura dele eu acho que nesse sentido não há nenhum candidato na esquerda que seja bom para enfrentar o Bolsonaro com exceção do próprio Lula seria se você tivesse aqui um candidato que fosse radical mesmo esse seria um bom candidato desde que ele tivesse apoio suficiente para chegar a ganhar eleição teria que travar uma guerra com o Bolsonaro teria que opor ao direitismo do Bolsonaro um esquerdismo nítido um esquerdismo cristalino e eu acho que o Haddad é muito meio tom o Haddad é meio tom o Boulos é meio tom o Manuela o Jacques bom nem falar dos outros candidatos mas o ponto que eu coloco é viabilidade eleitoral ele me parece ser o mais viável eleitoralmente até porque muita gente já votou nele ele teve 46 milhões de votos aquela coisa ele já teria uma base de partida mais consistente esse poderia ser mas eu acho que na hora da eleição as coisas vão se polarizar e vão se acirrar muito aí o Haddad por exemplo como candidato teria que se transformar num candidato quase que de extrema esquerda eu não estou vendo o Haddad fazendo esse papel não ele é o que o Lula falou é o candidato mais PSDB que o PT apresentou até hoje eu vou trazer vários comentários para a gente entrar no tema STF aqui vamos lá a Lúcia tinha dito que Lula já convocou para as ruas a Sandra falou do Cantalice está aqui o Silvio tinha lido Pantera Negra está dizendo eu já tinha lido esse de fazer a faxina no PT agora continua aqui Ana Paula quem é que pode falar em afastar Lula depois de ele ter ficado 580 dias confinado através do Lofer Beni Teixeira quando o Rui criticava o Ciro a esquerda xingava quando o Boulos se revelar todos saberão quem estava certo Boulos é o Ciro da Vila Madalena Zé Rodrigues fala Rui concordo com você acho que temos que lutar temos que ir às ruas temos que lutar por Lula mas e se nunca libertarem o Lula o que vocês propõem libertarem politicamente você tem toda a razão Flávia Melo será que o pessoal vai apoiar esse movimento por Lula Lúcia Medeiros acho que o pessoal também quer aposentar o Lula mas enfim Lúcia Medeiros quer está dizendo aqui Haddad é a FHC jovem ala da direita do PT Ione Breder fala o PT sim o Lula se esfacelaria e Lucas Guimarães fala Rui por que a esquerda alimenta a ideia de que a luta acaba numa decisão do STF mesmo depois da experiência do golpe com o STF com tudo falando em STF eu quero compartilhar com vocês aqui a nossa manchete que foi o tweet da Glaze Glaze cobrando o STF perguntando o que falta para julgar a suspeição de Moro a Glaze fala já tivemos vaza jato o Moro ministro do Bolsonaro o Moro agora trabalhando na recuperação judicial da empresa lá que ganhou milhões com a Odebrecht e ela fala o que está faltando é só outra eleição sem Lula parece que o STF está assim está cozinhando até passar a próxima eleição eles vão deixar o Lula nessa teia de aranha sem seus direitos políticos para sempre até o Lula não querer mais ser candidato então eu queria que você falasse sobre essa posição da Glaze e sobre essa vergonha que é o Supremo não colocar a suspeição do Moro em votação eu acho que a colocação da Glaze ela é perfeita eu acho que é aí que nós devemos bater porque na primeira eleição a gente não tinha todos os dados que se tornaram públicos a gente sabia que tudo isso tinha acontecido mas depois veio ao público a desmoralização do Sérgio Moro é total a Vaza Jato revelou isso daí e tudo mais então o que que acontece o problema hoje é o seguinte você tem uma pessoa que foi duas vezes presidente da república elegeu o sucessor duas vezes é a pessoa mais popular do do país e está sendo impedida teve os seus direitos políticos caçados por um processo completamente fraudulento que todo mundo sabe que é fraudulento já não existe aquele negócio faz tempo que eu não vejo pelo menos aquele negócio de Lula ladrão tem que botar na cadeia mesmo da extrema direita faz tempo que eu não vejo então teria que bater nisso daí uma pessoa fez uma pergunta que é muito interessante se você propõe o Lula mas vamos que ele não consiga a recuperação dos seus direitos o problema da política nem sempre é você conseguir o resultado certinho há muitos resultados numa luta política eu por exemplo eu achava que na eleição de 2018 Lula não devia ter retirado a candidatura deveria ter ficado aquele vazio que seria uma denúncia espetacular contra a eleição do Bolsonaro isso daí tem um impacto muito grande na psicologia da população uma coisa que muita gente não entende também é o seguinte o Lula não participou da última eleição não é porque ele estava com os direitos políticos cassados não é isso ele não participou da última eleição porque o STF adotou uma posição totalmente arbitrária porque veja bem na eleição municipal eleição municipal foram eleitos mais de 100 prefeitos condenados como é que eles foram eleitos eles participaram da eleição eles protocolaram o recurso contra a cassação deles e acabaram sendo eleitos o Lula tinha esse direito ele tinha o direito de protocolar um recurso e concorrer à eleição sub-chute o problema é que esse pessoal do STF que é uma ditadura decidiu que ele não poderia fazer isso aí caçaram o tempo dele na televisão etc tudo arbitrário a população nem sabe que a coisa foi feita desse jeito e ele acabou cedendo na minha opinião ele não deveria ceder agora nós temos tempo para fazer essa campanha em cima disso que a Gleis falou por que o Lula não pode concorrer por que ele não pode concorrer subjúdice também teria que fazer essa campanha tem que expor essa chaga do STF nós temos que entender uma coisa uma uma companheira que falou temos que acirrar as contradições temos que ir para o conflito exatamente isso nós temos que ir para o conflito porque se não houver conflito nós não conseguimos resultado nenhum a tentativa de ir pela via mais pacífica pela via mais de acordo e tudo mais ela não vai dar certo precisa brigar precisa chutar o pau da barraca mas você não acha que a natureza do Lula a natureza do próprio Lula hoje é uma natureza mais também de enfim de buscar não digo acordo a conciliação mas de buscar a saída institucional eu acho que o Lula ele não quer se expor ele não quer aparecer assim como um incendiário eu acho que toda a moderação dele tem a ver com isso mas na minha opinião ele quer ser candidato ele quer ser candidato e ele olharia com bons olhos aí uma radicalização para viabilizar essa candidatura dele nós teríamos que fazer no Brasil o que os bolivianos fizeram porque finalmente tem que ver o que é possível fazer e o que dá certo na Bolívia no momento da eleição havia 150 estradas bloqueadas pelo movimento operário camponês o país estava parado o país não conseguia funcionar nós temos que ter se o pessoal quer mudar a situação em relação ao golpe de estado que é uma catástrofe nacional e tudo mais tem que radicalizar tem que comprar a briga eu acho que a Yara Jamal resume bem isso aqui Rui dizendo olha Lula não pode se expor em causa própria mas lógico quer que lutem por ele é que as pessoas não estão se movendo nessa direção evidentemente fazendo aqui ressalvando a exceção do PCO porque por exemplo houve uma pergunta a PCO lança a campanha Lula presidente 2022 outros partidos vão se engajar nisso? dificilmente mas eu não nós no PCO nós temos claro isso daí o problema não é a direção partidária o problema são as pessoas a base o indivíduo você entendeu? dentro do PT eu tenho certeza absoluta que são dezenas ou centenas de milhares de pessoas que querem ver o Lula candidato estão dispostos a sair na rua então nós estamos contando com esse pessoal com o povo digamos assim o soldado anônimo da política os figurões não querem fazer nada mas se a gente fizer bastante barulho se a gente mobilizar se a gente levar o povo para a rua os figurões vão ter que dar uma resposta dentro do PT e tudo mais então nós estamos contando com isso daí eu acho que tem muito tem muita bom eu não sei se você viu mas eu acho não sei se foi na terça-feira mesmo ou foi na quarta o hashtag Lula presidente foi treino em topics do do Twitter se ele não fosse tão perigoso o STF não mantinha nessa situação exatamente ele é o problema da burguesia como você colocou se ele é o problema ele deve ter alguma coisa boa se ele é o cara ser impedido dessa maneira tão canalha tão violenta é porque algo de bom ele pode fazer pelo Brasil por um Brasil soberano Valéria Dallegrave está dizendo a esquerda tem que perder o medo de polarizar se não polarizarmos somos invisibilizados pelos preconceitos e pelas fake news agora Rui continuando aqui nessa questão do cancelamento ou não do Lula eu queria te perguntar o seguinte como é que você acha que a direita vai se na verdade como é que você acha que o Supremo Tribunal vai se movimentar porque a gente fica ali nessa expectativa então você tem alguma esperança de que o Supremo faça algo como é que o Supremo pode ser forçado a tomar uma decisão em relação a isso como a Gleice está cobrando como muitas pessoas têm cobrado principalmente agora depois da desmoralização do Moro queria também que você falasse sobre um outro ponto o Supremo é muito ágil para garantir uma reeleição ilegal do Rodrigo Maia eles estão dando mais um golpe um golpe que o Rodrigo Maia fique eternamente então o Supremo fica lá dois anos sentado em cima da suspeição do Moro e inventa numa sexta-feira de dezembro o que a Folha chama de um drible na Constituição para permitir a reeleição do Rodrigo Maia fala desse Supremo aí para a gente isso daí tem uma história triste a imprensa burguesa em geral elogia mostra aqueles urubustos de capa preta lá como se fossem grandes sumidades na verdade aquilo lá é um um covil de de pessoas aí que não tem a menor respeitabilidade veja-se o julgamento do Mensalão colocar aquele Barbosa lá para fazer um papelão enorme na época do julgamento do Mensalão e o tratamento do Lula é criminoso e o que você falou agora precisa ser muito destacado a decisão em favor do Rodrigo Maia é um golpe de Estado é um golpe de Estado porque golpe de Estado não é simplesmente quando você derruba a pessoa quando você faz coisas que violentam totalmente a Constituição e tudo mais é um golpe de Estado também que altera a relação de forças e tudo mais agora o problema é o seguinte nós estamos na América Latina nós temos que nos integrar mais com os nossos irmãos latino-americanos na Bolívia eles pararam o golpe antes desse negócio do golpe agora quando o Evo Morales foi eleito os bolivianos derrubaram dois governos com o povo na rua os argentinos derrubaram dois governos com o povo na rua também quer dizer o povo derruba essas ditaduras nós precisamos dar vazão a essa possibilidade como é que você qualifica o regime político brasileiro porque eu vejo algumas pessoas dizendo ah não veja bem o STF ainda é uma salvaguarda da democracia no Brasil é tão estranho falar em democracia num país que proíbe o Lula de ser candidato e quer proibir pela segunda vez depois de tudo que já apareceu sobre Moro como é que você define o nosso regime político é uma ditadura com um verniz constitucional sempre foi isso daí e agora esse verniz aí ele está todo rachado tomou muita chuva muito sol e ele está todo rachado e está aparecendo é porque a esquerda é muito muito conciliadora muito capituladora porque o caso do Lula é é monstruoso né eu até acho estranho eu olho assim e falo a capacidade das pessoas de se auto enganar né o pessoal falou assim a eleição municipal vai derrubar derrotar o fascismo meu o STF é uma ditadura o congresso é todo um congresso comprado que foi eleito com métodos escusos a eleição brasileira é toda corrompida né o país tem a Globo que controla a opinião pública como nenhum outro país do mundo tem só na Alemanha nazista que você tem um controle desse nível da opinião pública então e você vê uma coisa que me chama atenção eu estava pensando isso daí hoje a esquerda nem propõe modificações no regime político não tem um programa para mudar o regime mudar o sistema eleitoral o STF qual é a posição da esquerda sobre o STF nós por exemplo nós somos favoráveis a acabar com o STF numa reforma constitucional achamos que não tem que ter STF então quer dizer é uma coisa muito se você ficar aí pacado obedecendo tudo você nunca vai conseguir nada nunca vai conseguir nada STF 5 a 0 a favor da reeleição de Rodrigo Maia STF virou uma casa política onde o povo não entra o povo não entra e o povo também não tenta invadir então é uma coisa que é muito sintomática do Brasil deixa eu trazer comentários aqui Rui tem muita gente que se manifestou e muita gente elogiando aqui sempre pela sensatez R. Paz dizendo grande Rui sempre lúcido Roberto França PSOL e PSTU colaboraram com o golpe contra o Brasil Boulos é uma dessas peças usadas pela burguesia Wesley fala 10 pila para o Benz de Jarabarba Gus Lanting Rui melhor analista político do Brasil Ione Breit está dizendo Mercadante representa muito mais o PT do que o Haddad deveria ser o candidato caso Lula não consiga Maron Abib os grandes líderes brasileiros do mundo inteiro são e foram longevos em suas épocas por estupidez tentarem ignorar Lula Lula deve continuar exercendo ou influindo nos poderes ele quer sim ser candidato como diz Rui Rafael Lacerda Rui o Lula tem pauta identitária interessante essa pergunta eu nunca parei para tentar decifrar como é que o Lula olha para a questão do identitarismo porque ele emergiu como líder das reivindicações da vida real do bolso da economia enfim das condições de vida mas evidentemente ele percebeu o avanço do identitarismo também você tem uma visão de como que o Lula olha para o identitarismo? Olha eu acho que identitarismo é uma coisa confusa porque o identitarismo é uma forma peculiar de defesa de determinados grupos sociais como a mulher por exemplo ou o negro não é a única forma nós por exemplo somos marxistas não somos identitários nós defendemos a mulher defendemos o negro e tudo mais eu acho que o Lula tem uma concepção sobre isso inclusive vou destacar aqui uma coisa muito importante que aconteceu no país que é o seguinte o Lula quando ele foi ele foi candidato na segunda na reeleição ele falou que ele ia chamar um plebiscito sobre a questão do aborto no Brasil uma das iniciativas mais contundentes que a gente poderia ter na defesa dos direitos das mulheres depois sob pressão aí ele acabou renunciando a colocar isso aí em prática mas eu acho que essa é a política do Lula ele inclusive nas reformas dele ele procurou nas reformas que o PT fez eles fizeram um esforço às vezes não muito bem sucedido nem bem orientado mas para defender a mulher e tudo mais eu acho que é uma é uma é uma uma reivindicação um programa que faz parte de toda a esquerda só que cada um com a sua própria interpretação o PT inclusive é o autor dessa lei Maria da Penha essa coisa toda não concordo muito com a lei mas eu acho que é uma iniciativa que demonstra a como é que se diz a intenção de defender as mulheres e tudo mais só uma coisinha esse negócio da aposentadoria do Lula é engraçado porque eu por exemplo se alguém chegasse para mim e falasse você tem que se aposentar eu mandaria a pessoa passear eu falaria o que você tem com isso me aposento quando quiser o que você quer me aposentar eu nunca ouvi falar disso o pessoal quer aposentar o Lula se o Lula quiser se aposentar tudo bem é uma decisão individual é uma decisão individual não do cantalice como você bem lembrou exatamente a aposentadoria compulsória que a ditadura estabeleceu exatamente tem perguntas aqui muito interessantes a Valéria fala assim a raiz do problema não está na falta de confiança da esquerda no povo as manifestações não são um músculo a ser exercitado porque estamos parados o Zé Rodrigues fala Rui qual a saída se impedirem Lula até quando acho que são duas perguntas que convergem e a Liliane Alves fala assim boa tarde estaria Maia sendo preparado para assumir a presidência do Brasil eu fico pensando Rui se o Rodrigo Maia já não é o presidente de fato do Brasil enquanto a gente acha que o presidente é o Bolsonaro quando a gente vê o que o Supremo faz pelo Maia então significa assim o que o Supremo faz pelo capital o que o Supremo faz pelos interesses do capital nacional internacional pela burguesia o Supremo faz pelo poder então o Supremo está a serviço do poder real quem é o procurador do poder real no Brasil não é o Bolsonaro é o Rodrigo Maia o Rodrigo o Bolsonaro está ali só ocupando a presidência como se fosse ali um bonequinho um animador de auditório então eu queria passar essa pergunta para você será que o Maia já não é o verdadeiro poder e também essas questões que foram colocadas o que fazer imaginando que o Supremo vai continuar trabalhando pelos verdadeiros donos do poder aqui no Brasil o Maia ele é uma peça-chave de todo o sistema o esquema golpista e a gente tem que reconhecer que em grande medida ele não permitiu que o Bolsonaro governasse efetivamente o Congresso e o STF trabalharam para impedir muita coisa que o Bolsonaro fez muita gente não se dá conta disso quer dizer o cidadão foi eleito presidente mas não governa de fato não que seria bom que ele governasse lógico é um co-governo num certo sentido é um co-governo onde boa parte do poder político está com o o Congresso e o STF nem tanto com o Executivo tanto que o Bolsonaro chamou uma mobilização contra o STF ele não chamou contra o Congresso porque até chamou contra o Congresso agora nós temos que ver isso daí também sempre tem que ver as coisas dos dois lados se eles são capazes de fazer isso com o Bolsonaro eles são capazes de fazer isso com qualquer um quer dizer eles não arredam o pé você pode ganhar a eleição agora governar é outra história é muito diferente estava vendo uma notícia que chegou aqui agora só passando para o pessoal da edição o Nelson Jobim que foi presidente do Supremo Tribunal Federal que também é um cara das oligarquias se dizendo perplexo com esse golpe que está passando no Supremo a favor do Rodrigo Maia e do Alcolumbre porque você falou ele é uma democracia com verniz de é uma ditadura com verniz de democracia o Jobim talvez ele tenha um pouco mais de preocupação porque ele foi um constituinte foi o relator se não me engano um dos relatores sei lá então assim está pegando muito mal tudo o que está acontecendo né Rui golpe atrás de golpe isso daí é na verdade o golpe quando o pessoal fala que isso daí é a burguesia civilizada e tal eles não estão se dando conta de que esse pessoal eles mantém uma atividade verdadeiramente mafiosa dentro do regime político você vê que até você vê que é complexo o negócio eles mandam em tudo eles fazem tudo eles elegeram o Bolsonaro depois eles procuraram controlar o Bolsonaro e agora eles querem tirar o Bolsonaro e colocar uma pessoa mais digamos assim mais bem orientada do ponto de vista deles só que lembrar se chegar perto da eleição e candidatura do Hulk candidatura do Dória do Maia de Aba 4 não for suficiente para derrotar o PT eles vão novamente de Bolsonaro o próprio Rodrigo Maia falou isso Rui dizendo o seguinte que o DEM não vai apoiar um Bolsonaro ele não falou que não vai apoiar o Bolsonaro ele falou o DEM não vai apoiar um Bolsonaro extremista que continue com Ernesto Araújo com Ricardo Salles que ele quer dizer o seguinte se tirar o Ernesto Araújo e o Ricardo Salles ele até pode ter o apoio do DEM então eu acho que a direita brasileira está entre duas operações a operação Biden que eu acho que hoje tem o nome mais forte que seria o do João Dória e uma operação se não der Biden vamos de Bolsonaro mesmo tentando civilizar ou tentando controlar com o Rodrigo Maia primeiro-ministro como é que você vê esse plano Biden Brasil quem você acha que é o nome mais viável Dória, Hulk Ciro Gomes tem alguma chance de ser o Biden brasileiro ou Ciro Gomes está aí só para tumultuar isso daí é que nem uma bolsa de valores você tem que ver a cotação do dia eu diria que hoje as ações que estão em alta são do do Dória ele levou todo mundo no bico aqui em São Paulo elegeu o Bruno Covas e ele está ele está com uma posição muito boa para ser candidato à presidência da república ele pode inclusive colocar um problema para esse bloco todo ele pode sair candidato e tentar forçar o bloco não apoiar isso aí seria desastroso para esse bloco aí nós temos que lembrar que São Paulo é é é um estado poderosíssimo tem muito dinheiro aqui são quarenta e tantos milhões de habitantes é é quase vinte e cinco por cento da população brasileira não é pouca coisa não mas isso daí muda é uma bolsa de valores pode ser que eles apareçam com outro candidato até o momento não falaram nada nós temos dois anos um ano e meio para tem que ficar de olho na Globo para ver para quem que ela faz propaganda e tudo mais mas concordo com você hoje as ações em alta de fato são as dele né a Lúcia Medeiros pede para a gente falar sobre a urna a gente falou sobre a urna na terça-feira mas o Rui pode eventualmente complementar aqui e o Roberto França está dizendo também que o plano Biden pode ser o atual prefeito de Belo Horizonte que é o Calil né que é o nome que talvez possa correr por fora não sei se você quer fazer algum comentário sobre o Calil sobre o Hulk sobre esses personagens e falar também sobre a urna eletrônica Rui a urna a gente falou bastante né o pessoal tem que tem que tirar essa esse véu aí que tem diante dos olhos de que essa urna aí é seguríssima isso é na verdade na terça-feira alguém falou mas o voto impresso também dá para fraudar sem dúvida dá para fraudar tudo dá para fraudar e manipular tudo a política é assim a história política está cheia de fraude e manipulação mas o voto impresso ele tem uma ele tem uma vantagem que é que você tem melhores condições para fazer uma auditoria na urna eletrônica é mais difícil fazer isso daí eu queria me referir a uma pergunta que foi feita antes que a gente não respondeu que é o seguinte se esse negócio todo falhar o que faremos o problema é o seguinte nós temos que ver que na política na luta política existe o resultado total que é difícil de conseguir e existe o resultado parcial se a luta pela candidatura do Lula de denúncia da fraude eleitoral que é a proscrição jurídica dele contra o STF contra a Lava Jato e tudo mais for bem travada isso que o pessoal deve pensar se essa luta for bem travada ela vai representar um avanço na derrota do golpe de estado então quer dizer não podemos ser também nós não podemos ter uma mentalidade que seja assim é tudo ou nada não tenho tudo tenho nada e tenho os resultados parciais sempre que você leva uma luta à frente com energia seriamente e tudo mais você tem resultados então se desmoralizar o resultado eleitoral é uma é uma vitória parcial importante o Rivelino Negão que nos manda um apoio aqui ele tinha feito uma pergunta antes dizendo o seguinte o PT esqueceu como se luta e aí eu até ampliaria a esquerda de uma maneira geral esqueceu como se luta porque essa é a questão que está colocada porque acho que o Brasil está sendo destroçado e as pessoas estão esperando quer dizer quando vai começar quando vai começar o levante popular que já aconteceu no Chile aconteceu na Bolívia aconteceu em outros locais o que aconteceu na Bolívia no Chile também não foi obra dos partidos políticos não foi o MAS que fez a mobilização na Bolívia foram as organizações populares e operárias e camponesas de base onde há pessoas que são favoráveis ao MAS lógico mas não foi o MAS enquanto partido os partidos de esquerda brasileiro eles têm uma característica que é muito importante levar em consideração que é que eles todos se transformaram em máquinas eleitorais uma parte deles por exemplo o PT tem muita gente que participou de lutas populares reais já outra parte por exemplo o PSOL nunca participou de nada disso eles já entraram na política numa época de baixa da atividade popular e para eles o negócio é a eleição até a seleção do pessoal dos partidos foi feita com base na na luta eleitoral a gente vê isso daí chega a eleição a pessoa fica desesperada é a única coisa que tem importância no mundo é a eleição por isso o pessoal chega e fala assim é o PSOL votou nulo ajudou a eleger o que você acha que está acontecendo não é o que está acontecendo de fato como é que você vai eleger um prefeito esses prefeitos seria bom que o pessoal que ficou deslumbrado pela eleição fizesse uma avaliação do que o que os prefeitos da esquerda vão fazer ninguém vai ficar muito feliz com o que eles vão fazer e eles já estão fazendo então nós temos que que modificar isso daí mas não acho que fundamentalmente vai depender dos partidos políticos que estão participando das eleições é preciso ir ao povo na periferia mobilizar setores populares criar comitês de luta na base nos bairros nas organizações sindicais e tal é esse povo que se mobilizou nos outros países da América Latina não foram os partidos muito bom Rui nosso tempo está chegando ao fim aqui a gente até já passou de uma hora então vou te pedir para fazer uma palavra final para quem nos assistiu quem chegou mais tarde recomendo que assista desde o começo o Rui trouxe informações muito importantes aqui Carlos Viana está dizendo fiquemos felizes com o que o Rui com o que fará o Rui e aqui Lícia Rodrigues está dizendo eleições Lica Rodrigues eleições com o Lula acabarão o derrotando com as fraudes o Lula não pode ser derrotado tão pouco ilegalmente também tem essa questão do Lula não ser exposto a uma eventual derrota e aqui abaixo no liberalismo está dizendo Rui sou esquerda mas o que fazer com partidos acovardados como PT para mim é tristeza PC do bem e até mesmo PSOL partidos que estão literalmente acovardados e aí fica essa última pergunta para você fechar aqui essa nossa conversa de hoje eu acho que nós temos que começar uma campanha política reivindicando que o Lula seja candidato não tem que ficar esperando ninguém fazer nada por ninguém que é um erro isso daí o pessoal que quer que concorda com essa política tem que formar comitês tem que conversar com o povo tem que distribuir material nós mesmos vamos publicar um monte de material sobre isso daí tem que apontar o que está acontecendo tem que denunciar que não é só o Bolsonaro que é ruim que a turma do Maia do PSDB é até pior num certo sentido então o negócio é esse tem que se mexer eu espero que haja pessoas principalmente do PT principalmente da Lulista do PT que estejam dispostas a abraçar essa campanha mas nós vamos trabalhar com quem com todas as pessoas que quiserem fazer essa campanha eu tenho confiança de que isso daí é muita gente que quer fazer então o pessoal não deve se impressionar vamos sair a rua se você realmente não sabe por onde começar pode entrar em contato com o TCO a gente conversa ajuda a organizar essa mobilização tem que botar o pessoal na rua não vamos acreditar que por meio de processos judiciais propostas que são apresentadas a um parlamento ultradireitista e ossificado e com eleições não vamos mudar a situação do país porque isso aí não está acontecendo em lugar nenhum do mundo principalmente eleições controladas pelo sistema como a gente tem visto aqui queria mandar um abraço aqui pelo Marcos Granja dizendo que começou a fazer aqui as meditações já está vendo resultados valeu pela dica obrigado que bom que bom que teve uma influência positiva obrigado Rui obrigado a todos que nos assistiram semana que vem voltaremos aí e fiquem conosco aqui na TV 247 grande abraço valeu gente